Acerca da indisponibilidade de bens na Lei Federal no 14.230, de 25 de outubro, de 2021, é correto afirmar a ordem de preferência deverá priorizar veículos de via terrestre em detrimento dos bens imóveis. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 16, parágrafo 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.